Esse aqui, ó. Ele tirou ele ali. Era esse cara aqui? Uhum. Esse do VHZ deu tela azul no meio do camp, velho. É uma escada aqui, ó. Quatro. Pega! Pega! Vou clicar que eu não tenho kit. Vai kit drop. Me puxou aqui. Toma o knock, toma o knock, toma o knock na minha casa. E será? Qual foi? E aí, mano? Flávio. Você fica na minha casa. Parabéns aí, mano. Valeu, meu mano. É nice. Invertiu outro time. Rasguei o cara do outro time. Eu no segundo. No P segundo. Mais um segundo. No P segundo. Todo envergado aqui. Por fora na esquerda. Tô me relando, calma aí. Caralho, amassado. Amassado, mano. Amassado, mano. Tô me relando, peraí. Ah, não. Ah, tá, tá, tá. Nockei esse cara da direita também pra eu dar casa. Tô safe, cara já. Tô saindo da casa. Vou, vou, vou. Eu nockei o da direita. Tá bom. É o Chicão, né? Chicão, né? Peraí. Será que... Acho que ele ia cair com o time dele aqui. Será que esse carro dele aqui é melhor? Ua, acho que esse aqui. Eu escutei cara, aham. Meu Deus. Aaaaai. Faz isso comigo não. Recheado de moleque. Então... Tô 모든... j��os são uso. Não gordura não, né? Eu munpetto ao pior, gente! Eu tô moleque. Vem! Obrigado.